Essa parte do museu fala das perdas dos exércitos envolvidos, aqui fala só de três. 850 mil soldados japoneses, 335 mil soldados americanos e 3.810.000 soldados nazistas. Essa parte aqui chama Arsenal da Democracia e mostra alguma coisa do começo da guerra. Tem uma projeção aqui muito legal que fala do ataque japonês à Pearl Harbor, que realmente foi quando os Estados Unidos decidiu deixar de ser neutro e entrou para a guerra. Essa é a projeção.